Você vai falar o que é para o cidadão? Olha! Nós estamos rindo à toa, Tizão, é? Nós estamos rindo à toa, Tizão. A situação está feia, Tizão. Olha, o que é isso, Tizão? Olha! Olha a situação do camarada. Olha! Olha! Não dá não, Tizão. É sexta-feira, Tizão. É sexta-feira, Tizão. Segura, Tizão. Segura, Tizão. Segura, segura, segura. O que é isso, Tizão? Meu Deus, que situação é essa, Tizão? Olha! Não dá não, Tizão. Sexta-feira... Nossa, Tizão. A semana, Tizão, começou domingo, Tizão. Segunda-feira a gente estava no pico, Tizão, trabalhando, né, Tizão? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, Tizão, não sei o que é mais o que, Tizão. Não dá não, Tizão. Tira, Tizão, solta. Não dá não. Desse jeito, não, Tizão. Assim, ninguém aguenta não, Tizão. Chega.